E agora vamos ver a história do Daniel. Ele foi vítima de um assalto no mês passado e sofreu um ferimento no joelho esquerdo. O Daniel chegou a receber atendimento, mas o ferimento piorou. No entanto, mesmo com a dificuldade de se locomover, ele precisa continuar trabalhando. O machucado no joelho esquerdo impede que o Daniel consiga caminhar normalmente e também de continuar trabalhando como vendedor de verduras. O motivo é o que entristece. Ele foi vítima de um assalto na Avenida Leste-Oeste no mês passado. Ah, foi um dia de terror, né? Porque a gente não esperava, estava eu e minha esposa, a gente estava vendendo verdura. E do nada chegou o rapaz e ele pegou tudo que a gente tinha, o carrinho, as mercadorias e ainda conseguiu me acertar uma facada na perna. Aí nisso eu estou até agora sem saber o que fazer, né? Como que através aí eu fiquei bastantes dias sem me mover, sem poder trabalhar, não tenho condições nem de comprar uma comida para a gente almoçar ou jantar. Até porque estou sem comida até agora. Estou precisando de ajuda, não sei nem o que fazer. Eu não consigo comprar mercadoria para trabalhar e eu não tenho casa. Eu vivo pagando aluguel de área de hotel, é complicado. E eu estou devendo já umas quatro diárias no hotel, sabe? Então é complicado, aí eu não sei o que eu faço, porque eu não tenho onde morar. Na ocasião, ele recebeu atendimento em uma UPA. No entanto, dias depois, o ferimento piorou e o Daniel precisou, inclusive, ser internado. Peguei uma bactéria no sangue e deu infecção no joelho. Nisso falaram para mim se cuidar, que era perigoso até de eu perder a perna. E se eu movimentar bastante a minha perna, eu posso perder, que daí eles vão falar que vai voltar a infecção, vai ser pior e a recuperação vai ser bem pior. E eu posso até acabar tendo que ser amputada a minha perna. Graças ao meu Deus, eu creio que isso não vai acontecer. O rapaz de 24 anos quer ajuda para voltar a trabalhar, mesmo com os problemas no joelho. Uma rifa doada por um cliente é o primeiro passo para Daniel dar a volta por cima. E o que eu mais preciso é ajuda para mim conseguir pagar, primeiramente, o lugar onde eu estou ficando, sabe? Que eu estou devendo já. E eu preciso de ajuda para mim conseguir comprar mercadorias, trabalho, meu carrinho, que eu estou sem carrinho para trabalhar, eu estou sem opção nenhuma, não tenho nem comida, não tenho nem condições de estar comprando comida para mim e para minha esposa, para a gente estar almoçando, jantando. E eu estou dependendo da ajuda de todo mundo, quem puder ajudar. Até a hora que foi feita a reportagem, ele não tinha comido um prato de comida. Para ajudar o Daniel, você entra em contato pelo WhatsApp 996361317, 996361317, né? PIX para a rifa também, ajuda financeira, o WhatsApp é o 984872972, 984872972. Quem vai atender é a Sabrina de Souza Rosa, tá? O nome do PIX lá também. Então, se você puder ajudar de alguma forma, por favor, estou precisando de um auxílio, de uma ajuda. Então, se você puder ajudar de um auxílio, de uma ajuda.